Uá, porque se tem um item que não pode faltar em casamento, esse item é o que a Mari faz como ninguém, que é o buquê da noiva, né? E você sabe de onde surgiu essa tradição? Tem várias teorias aí, mas dizem que vem da Idade Média, porque a noiva percorria um caminho longo até chegar à igreja e aí ao longo desse cortejo as pessoas ofereciam flores pra atrair felicidade e tal. Há quem diga também que era pra deixar a noiva mais perfumada e, enfim, vamos lá, independente de qual seja o motivo, o buquê, ele é necessário. E dessa vez a gente vai fazer um buquê eterno, porque é um buquê de flor artificial. Permanente. Permanente. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Cláudia. Ó, Mariana Rodrigues, pra quem não conhece, tá? E ela faz esses buquês que também pode ser uma opção legal, por exemplo, se você quiser ter um pra jogar, né, pras suas convidadas, não precisa ser o buquê que você vai necessariamente usar pra entrar na igreja ou fica com o permanente e joga o outro, não é assim? É, eu sempre faço o kit, né, o buquê da noiva e o buquê de jogar, justamente pra ela eternizar esse momento. É igual o meu, esse que tá no vaso, esse é o meu buquê de noiva. Esse aqui. É esse que a gente vai ensinar hoje. Quer dizer, que você vai tê-lo sempre, vai sempre lembrar e ele tá lá no cantinho da sua casa. Só colocar num vaso bonito e ele vira uma decoração da sua casa também. Nada como ter uma decoração afetiva, né, que nos leva pra esses momentos especiais. Com certeza. Então vamos, se você quiser encomendar o seu com a Mariana, já vou até passar aqui, o Instagram dela é o Ateliê Grande Dia. Ateliê O Grande Dia. Ateliê O Grande Dia. Ai, eu tô aqui pensando numa música que eu vou pedir. Eu posso pedir música, Landau? Pode. Posso, assim, tipo, sem combinar nada e você se vira nos 30? Eu posso, impossível. Eu vou pedir agora e aí você não precisa fazer a música inteira, só pra você ensaia na sua cabeça. Tá bom. Porque já que a gente tá falando de noiva, buquê, o Grande Dia, eu me lembrei de uma música que eu amo, que se eu fosse casar de novo, com o Ricardo, obviamente, eu ia querer essa música que é o Dia Branco. Puxa vida, essa música é linda demais. Será que? Eu nunca cantei essa música. Nunca cantou? Nunca cantei. Mas é uma música linda. Quem sabe você consegue? Mas tudo bem, eu vou te dar um tempo pra você pensar e me dar a resposta depois. Olha que fogueira, olha que fogueira. Vamos lá, Mariana. Vamos lá. Bom, vamos começar. Aí você já sabe, a ateliê é o Grande Dia, pode fazer o seu buquê, mas de repente você fala assim, ai Cláudia, eu quero fazer o meu buquê. Tudo bem. Ou você tá em outro estado e tal, você fala, eu quero também trabalhar com buquê. A Maidana Rodrigues veio aqui hoje pra te ajudar. Isso é multiplicar talentos, tá? Isso é lindo. Obrigada. Então vamos. Vamos lá. Então essa aqui são as flores permanentes. A gente vai fazer um buquê de tulipas, que é o meu buquê de tulipas, tá? Então as flores permanentes, você sempre tem que olhar se ela não tá soltando, se o cabo tá tudo certinho, pra você começar a montar o buquê, tá? Então aqui a gente já tem as flores separadas, a gente já compra ela com essa haste, a gente já vai montar com essa haste mesmo, tá? Aí não tem uma regra, Cláudia, é só a gente ir acomodando as flores aqui, as tulipas, como você achar que fica mais bonito, mais harmônico e fordando a forma do buquê. E sempre o importante, Cláudia, é você segurar ela no mesmo ponto, pras flores não caírem, tá? E sempre ir montando a espiral. O importante é você ir montando e ir girando o buquê na sua mão, tá vendo? Pra poder acomodar todas as flores. O legal é que a Mari tá ensinando a gente a fazer na flor permanente, mas o mesmo vale pra flor natural, né? Sim, você pode usar a mesma técnica pra flor natural também, só que aí você não vai conseguir ter... Às vezes a gente ganha uma flor em casa e não sabe montar um buquê pra colocar no vaso. Sim, pode usar a mesma técnica. A mesma técnica floral serve também pras flores naturais. Olha como já vai dando a forma, Cláudia. Sim. E as tulipas são lindas, né? Eu sou suspeita em falar porque eu sou apaixonada. E as tulipas permanentes, você tem uma vantagem. A permanente, você tem o ano todo. E a natural, você só tem ela no inverno. Então, se você sonha de casar com um buquê de tulipas no verão, você pode perfeitamente fazer o seu. Aham. Olha que lindo. Ai, que lindo. Muito lindo. Você também faz outros tipos de arranjos, né? Pra cabelo, você faz? Faço, faço a grinalda, faço o porta-alianças também. Aí, Cláudia, como que a gente vai amarrar? Com o elástico, aquele elástico de dinheiro mesmo, você vai dar a volta aqui, é onde você segurou. Uhum. E vai amarrar. Aqui já pode soltar, aqui ele não vai soltar mais. Qual é a tendência hoje pra buquê? Buquê grande, pequeno? O que que tá usando? Então, Cláudia, vai depender muito do vestido da noiva. Ah, tem que... Isso é que influencia... Tem essa conversa com o vestido. Sim, com o vestido e com a altura da noiva. É isso que vai determinar o tamanho do buquê. O buquê ideal pra ela. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Já formou. Ele aqui tá num tamanho pequeno, tá? Tá. Aí, eu vou finalizar esse daqui, ó. Como a gente vai finalizar? Com uma folha de EVA. Nós vamos passar essa folha de EVA pra esconder esse elástico aqui, ó. Então, nós vamos passar cola quente. O buquê da dama, ele combina com o da noiva ou não? Geralmente, combina sim. Combina pra ficar tudo em harmonia. Não precisa combinar todas as flores, mas que tem os mesmos tons. Tá. Tá? Aí, a gente vai... E, por exemplo, o grinaldo, quando a noiva escolhe fazer flores no cabelo, são as mesmas do buquê? Sim, geralmente a gente combina também pra ficar tudo em harmonia. Ou, por exemplo, assim, no buquê tem a flor branca, a gente pode fazer uma grinalda somente branca. Não precisa colocar os outros tons. É tão bonito, né? O cabelo com as flores. Vamos lá. A Mari tava aqui, mostrou pra gente como que faz o buquê, sempre girando, encaixando flor a flor. Aí, ela colocou o elastiquinho e o EVA que tá aqui pra esconder. Isso. Agora, qual é o próximo? Eu só esqueci, Cláudio, de falar sobre a fita. Quando a gente termina de colocar, a gente vem com a fita aqui pra deixar mais preso ainda. Tá. E aí, sim, a gente vem com o EVA. Tá bom? Aí, agora a gente vai colocar a fita de cetim pra fazer o acabamento. A fita de cetim, eu uso a número 9, que ela é mais larguinha e deixa o acabamento mais bonito. Aí, não tem segredo. É só vir aqui colando a fita de cetim. Aí, você vai rodando também o buquê pra cobrir todo esse EVA, tá? Aí, aqui, ó, quando a gente já cobriu todo o EVA, a gente vem com a tesoura. E o cetim, como ele desfia muito, a gente precisa dar uma selada nele. É só vir aqui com o isqueiro ou maçarico e dar essa selada. E aí, a gente já finaliza aqui, ó. Perfeito. E aí, pra ficar mais... Se você quiser deixar assim, sem laço, é só isso daqui mesmo. Tá pronto. Já tá pronto. Mas como a gente gosta de um charme maior, a gente vai pôr um laço. O laço eu já fiz, já trouxe pronto. Você pode fazer o laço que você tiver em casa, tá? O laço que você estiver acostumado a fazer. É super simples. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu explico como fazer o laço, tá? Ateliê, o grande dia. E no WhatsApp, que às vezes fica até mais fácil, você pode mandar vídeo e tudo, é o 11995869998. Pra encomendar, a gente também no WhatsApp vai facilitar. Você manda a foto do vestido, 11995869998. E pra deixar mais bonito ainda, a gente vai pôr uma pedrinha que a gente gosta de brilho, né? Pra ficar muito mais especial esse seu dia. Ó, aí é só a gente fazer o acabamento aqui. Olha lá. Olha que lindo. Você já fazia buquê quando casou? Ou foi a partir do seu buquê que você resolveu trabalhar com buquês? Foi a partir do meu que eu comecei a montar os buquês. Olha que demais. E realizar o sonho das noivas. Que coisa boa, né? Você realizou dois sonhos. Se casou com um marido maravilhoso. É bonzinho ele? Com certeza. Tá bom. E aí, ainda tem agora um trabalho que você ama. É verdade. Olha que joia. Tudo de bom. Obrigada, Cláudia. Deus te abençoe. E até a próxima, viu? E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.